O que é uma coisa infalível? É algo que fatalmente acontece, é infalível, não tem como aquilo não acontecer, não tem como alguém chegar e reverter aquela situação. Então a fidelidade de Deus não é falível, não é revogável. E isso está descrito lá no Salmo de número 89, versículo 33, que diz assim, o salmista amava falar sobre a fidelidade de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. A fidelidade do nosso Deus reinará para todos sempre. Ele prometeu que nós seríamos protegidos, guardados, cuidados por Ele. Então, nesta manhã, nessa infamibilidade da fidelidade de Deus, eu quero que você aprove no seu dia a dia. Deus prometeu que estaria conosco todos os dias, em todos os momentos. Ele é fiel para cumprir esta promessa. Se você está com alguma dificuldade, se você está enfrentando algum problema, se você está, não importa o momento da sua vida, você pode contar com a fidelidade de Deus em te socorrer. Diz aqui o texto que Ele está próximo, jamais retirarei a minha bondade. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus te ama. O que Ele pede é apenas que você se volte para Ele e confie na fidelidade dEle, porque ela é infalível e ela será o suficiente na sua vida para te levantar e para te levar adiante. Deus te ama, Ele é fiel, Ele jamais deixará de te atender. Que você possa viver isto neste dia e que você possa praticar, que você possa viver e que você possa aprender sobre a fidelidade de Deus, porque ela é infalível. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, no nosso próximo Devocional, com mais um aspecto desta fidelidade de Deus. Não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal se você gostou e de compartilhar nas suas redes sociais. Deus te abençoe. Até amanhã. Tenha um dia abençoado, vivendo a fidelidade de Deus, porque ela é real. Fique na paz. Tenha um dia abençoado, vivendo a fidelidade de Deus,